Você sabe falar já? Você sabe falar? Olá pessoal, tudo bem com você? Tem que falar isso? Uhum Todo dia a gente tem que falar Não, você vai falar de novo De novo, é uma coisa, todo dia a gente tem que falar Não, você vai falar e eu sou o Renato Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia E eu sou o Renato E sejam bem-vindos A mais um vídeo do canal Hoje nós estamos aqui pra gravar pra vocês a primeira noite na casa nova Muito bonitinho Olha o top Top Olha a ironia dele Top Gente, a gente vai dormir aqui, ó No chão, no colchão A gente não conseguiu namorar a cama Porque... Eu não passo Não passo na escada A gente tirou o corrimão, fez de tudo Não passo Então estamos sem cama Temporalmente sem cama E eu tô super feliz Porque eu vou fazer uma cama de palha Você não tá muito feliz, não? Porque toda vez que eu invento alguma coisa Ele fica... Ele fica agoniado Porque enquanto eu não termino, eu não sossego Olha só a nossa cama Olha como que nós vamos dormir O colchão do sofá Aqui o travesseiro a gente colocou esse cobertão no canto aqui da parede Já tem aqui nossos leites, né? Pra gente poder tomar bem quentinho E eu tô tomando leite quente com o pé no chão Estou dormindo aqui, ó Ainda tá numa zona Deixa eu mostrar pra vocês as meninas Gente, eu vou colocar o chinelo aqui Eu tô tomando leite quente Ó, as meninas estão dormindo no corredor Aí, ó Duas aqui E a Cacau sempre fica isolada Onde ela tá, gente? Ela não deita, ó Junto com as meninas Não sei porquê Mas, ó, em comparação com aquele corredor de lá Olha o tamanho desse corredor Olha o espaço que tem pra elas deitarem, gente Ai, essa é a parte que me deixa mais feliz, ó Porque aqui elas têm mais espaço E o que a gente fez, ó Colocamos o portãozinho deitado E aí ele fecha todo o ambiente aqui Pra elas não descerem as escadas Por enquanto elas vão dormir aí E a Cacau sempre fica isolada, né? Coitada, não pode Cacau vai ficar aí, viu? Boa noite Agora a gente vai aqui tomar nosso leite bem quentinho Que é bem frio, né? Amor A gente pensou que batia sol Aqui só bate sol em um lado da casa No nosso quarto O lado que a gente tá Embaixo do nosso quarto fica a sala Esse é o lado que bate sol Agora, do outro lado aqui Fica o home E a cozinha, a lavanderia Não bate sol É muito frio lá Gente, é muito frio Aqui é frio Parece que a gente tá no interior, né? Parece que é cegado É, tranquilo É, mas fala na questão do silêncio Calma Mais calma Que paz, gente Meu Deus do céu Vocês não têm noção Não precisei morar no meio do mato Pra poder encontrar silêncio, né? O que eu queria era um lugar quieto Sossegado, sem moto Fazendo barulho no meu ouvido Eu vi um monte, né? A gente já escutou uma moto Eu falei Ah, não Não é possível Mas a gente escuta bem mais longe, sabe? Mas todo lugar tem, né? É Tem que ter prazer Mas São Paulo é complicado Olha, morar em São Paulo Você tem que ficar Correndo pra poder achar um lugar sossegado Porque difícil São Paulo é bem movimentado Mas a moto lá Passou longe, né? Tava lá longe E não incomodou, né? Não incomodou E foi uma moto só Não foi aquela que fica Me, 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 me Parece um mobilégio E o ronco da Hornet Não é legal de noite Qualquer moto Qualquer moto Qual for Irrita Não, uma noite não é Nem um ronco Nem um ronco legal A gente vai aqui tomar nosso leitinho Dormir E amanhã a gente conta pra vocês Como que foi a nossa noite Essa, gente É amanhã, né? A gente aparece aqui Pra contar como foi a noite, né? Positivo Tchau Boa noite pra vocês, galera Bom dia, gente Já estamos no outro dia Vim aqui contar pra vocês Como que foi a noite Meu esposo tá ali já agilizando as coisas Porque Agora são 9h20 A gente precisa furar a parede E até 11h a gente tem que terminar Porque meio dia a gente sai, né? A noite foi super tranquila Nossa Que maior silêncio Bem Bem calmo Agora, até agora de manhã também Sem ninguém Só escutamos as pessoas falando, né amor? Você dormiu bem? Dormi bem, muito bem Muito gostosinho Eu até achei que o A janela era muito escura Igual a de lá E não era Porque eu fechei os dois lados Da folha de alumínio Eu achei que era Muito escuro Porque na outra casa Ficava bem escuro Eu fiquei com medo de perder a hora Porque quando tá muito escuro A gente dorme a noite inteira, né? Consegui acordar tranquilo É isso, gente Agora eu vou parar aqui Vou lá ajudar Na montagem do armário Essa foi a nossa primeira noite Aqui na casa nova Dormindo no chão Mas tá tudo bem Tudo certo A gente vai finalizando esse vídeo por aqui Porque tem muito trabalho aqui pela frente A gente vai agilizar agora E é isso Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo